Olá pessoal, estamos aqui hoje para a nossa terceira aula sobre lei de responsabilidade fiscal. Bem, nós já conversamos sobre os conceitos gerais, passeamos pela história, focamos em características bem importantes, passamos pelo chamado plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, o que é receita e renúncia de receita, nós falamos sobre as despesas públicas até chegar com as despesas de pessoal. Hoje, nossa aula vai continuar essas características e eu aproveito para pedir que vocês leiam a lei de responsabilidade fiscal, a lei que está lá postada em nossa sala no ambiente virtual. E é muito importante essa leitura constante para que vocês visualizem a nossa matéria. Então, vamos embora começar os estudos de hoje? Bem, vamos continuar a explicação sobre os conceitos e características das condutas elencadas na lei de responsabilidade fiscal. Vamos falar sobre transferência voluntária entre os entes federativos, sobre a destinação de recursos públicos para o setor privado, sobre a dívida e endividamento e sobre as restrições e permissões da lei nas operações de crédito. Prestem atenção, vou colocar aqui os artigos da lei para que vocês possam visualizar e ficar mais fácil de estudar, ok? Nós vamos começar hoje falando sobre transferência voluntária, que segundo o artigo 25 que está aí no data show da lei de responsabilidade fiscal, é a entrega de recursos concorrentes ou de capital, que nós já estudamos, a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira que não decorra de determinação constitucional legal ou destinados ao sistema único de saúde, que a gente chama de SUS. Para compreender esse artigo, nós primeiro temos que entender o que são recursos oriundos de transferências correntes ou de capital. E aí, olha que interessante, a transferência corrente, ela é definida pelo artigo 12, parágrafo 2º da lei número 4.320 de 64 e corresponde às dotações para as despesas, as quais não corresponda contra a prestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender manifestações de outra entidade de direito público ou direito privado. O autor Fábio Furtado, ele conceitua o que é receita corrente ou transferência corrente assim, são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinado ao atendimento de despesas correntes. E dá como exemplo a seguinte situação, foi firmado um convênio entre a União e determinado município para aquisição de medicamentos para rede pública municipal. A União repassará ao município um valor de um milhão de reais, por exemplo, para a realização dessa compra. Para a União, que concedeu a transferência de recursos, essa é uma despesa corrente, é uma transferência corrente. Para o município que recebeu a transferência de recursos, essa é o que a gente chama de receita corrente ou transferência corrente. Perfeito, pessoal? Já as despesas de capital são tratadas pelo parágrafo 6º do mesmo artigo da lei 4.320 da lei de 64, definindo então como dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devem realizar, independente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências, auxílios ou contribuições. Segundo, derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Para as receitas de capital, transferência de capital, esse mesmo autor, que é o Fábio, ele conceitua da mesma forma. São recursos financeiros recebidos de outra pessoa de direito público ou direito privado, destinado ao atendimento de despesas de capital. E dá como exemplo, foi firmado um convênio entre a União e um determinado município para a construção de um estádio de futebol. A União vai repassar ao município um valor de 100 mil reais para a realização dessa obra. Para a União, que concedeu a transferência dos recursos, essa é uma despesa de capital, transferência de capital. Para o município que recebeu a transferência de recursos, essa é uma receita de capital, transferência de capital. Beleza, pessoal? Aí, a gente analisa esses conceitos e verifica algo em comum. Não se exige contraprestação direta em bens ou serviços. Importante também falar que, para a realização da transferência voluntária, deve haver a bendita dotação orçamentária específica e comprovação pelo beneficiário de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributo, empréstimo e financiamento devido ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente deles recebidos. Ou seja, ele não pode ficar devendo. Ainda deve o beneficiário demonstrar o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde, a observância dos limites das dívidas consolidadas e mobiliária, de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesas total com o pessoal. E, por fim, a previsão orçamentária de contrapartida. Isso tudo, pessoal, está no parágrafo 1º do artigo 25 que a gente colocou aí no slide. Aí, é interessante a gente falar que no nosso material didático tem um exemplo interessantíssimo de uma ação judicial recentemente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu ter havido um descumprimento dos limites estipulados pela alínea C, que é a observância dos limites das dívidas consolidadas e mobiliária, de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesas total com o pessoal. Só que o que é interessante, pessoal, o STJ entendeu, viu que os atos da gestão anterior é que atrapalharam a gestão atual, reconhecendo a falha, falando que ocorreu a falha não naquela gestão e assim possibilitando que o ente recebesse a transferência volutária. Deu para entender aí, pessoal? O que é que acontece? A gente vai e começa a falar, é importante falar também, que a transferência voluntária, ela não pode servir para o pagamento de despesa com o pessoal ativo, inativo e pensionista, nem dos estados, nem do Distrito Federal, dos municípios, uma vez que tais despesas, elas devem ter sua respectiva fonte de receita. Além de que, se veda a utilização em finalidade diversa da pactuada. Outra coisa, recurso recebido com destinação específica, não se pode ter destinação diversa. As restrições impostas pela lei impedem as transferências intergovernamentais sem uma finalidade específica e sem uma visão de resultado ou benefício visível, vedando com isso a corrupção, as coisas erradas que podem acontecer. Aí, pessoal, a gente entra em outra seara, que é a destinação de recursos públicos para o setor privado. A gente fala agora do autor Flávio da Cruz, que nos fala o seguinte, o interrelacionamento entre finanças públicas e privadas confere particular realce ao papel do poder público como agente normativo e, sobretudo, regulador da atividade econômica, nos termos do artigo 174, que está na nossa lâmina, parágrafo 1º da Constituição Federal. A lei de responsabilidade fiscal, pessoal, arremata esse artigo da Constituição Federal sobre a destinação de recursos para o setor privado em seu artigo 26, que é esse aqui agora. Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal, ela controla a destinação de recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas de forma direta ou indireta. Essa destinação só ocorrerá se autorizada por lei específica, atendidas as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e se estiver prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. A função das exigências previstas, que devem ser cumuladas, não busca vetar as transferências, mas sim discipliná-las. Nesse sentido, pessoal, a destinação de recursos deve adivir de lei específica, fazendo essa autorização. Então, logo após ser especificado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também na Lei Orçamentária, pode ocorrer ainda por meio de crédito adicional. A determinação é aplicada a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, é importante falar aqui, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil no exercício de suas atribuições principais. Assim, as formas de destinação de recursos são a concessão de empréstimos, de financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívida, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Perfeito, pessoal? Bem, aí a gente fala, mas o que são subvenções? As subvenções são abordadas pela Lei nº 4.320, de 64, e o artigo 12º da Lei de Responsabilidade Fiscal faz, inclusive, uma distinção. O que é subvenção social e que são as que se destinam às instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, ou as subvenções econômicas, as que se destinam a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Os encargos financeiros, comissões e despesas semelhantes na concessão de crédito por ente da Federação, a pessoa física ou jurídica, que não esteja sob seu controle direto ou indireto, não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Pela lógica, então, se o ente da Federação tiver o controle direto ou indireto, os encargos e comissões poderão ser inferiores ao definidos em lei ou ao custo de captação. Nesse sentido, com relação aos recursos públicos dirigidos à instituição do Sistema Financeiro Nacional, no intuito de socorrê-las, somente será possível mediante lei específica nos termos do artigo 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a regra geral é a de que os recursos públicos não poderão socorrer tais instituições, mesmo que haja mudança de controle acionário. O que é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no entanto, é a concessão às instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil de operações de redesconto e de empréstimo de prazo inferior a 360 dias. Lembrando que redesconto, segundo Arnaldo Riso, é operação pela qual o banco, não desejando aguardar o vencimento de título do qual operou o seu desconto, para encaixar o seu montante por sua vez, desconta esse título, junta outro banco e recupera o próprio capital. Em síntese, vem a ser a operação pela qual o banco pede para descontar o título que pagou em outra instituição bancária. Perfeito, pessoal? Aí a gente entra agora em dívida e endividamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela define conceitos e normas a serem observados por todos os entes da federação quanto à dívida pública. Dívida mobiliária, operações de crédito e garantia. Está lá. É importante a gente saber que os conceitos que estão no artigo 29, que está na nossa lâmina, dívida pública consolidada ou fundada, que é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de lei, contratos, convênios ou tratados e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Nós temos a dívida pública mobiliária, que é a dívida pública representada por títulos emitidos da União, inclusive os do Banco Central do Brasil, estados e municípios. Nós temos o que a gente chama de operação de crédito, que é o compromisso financeiro assumido em razão de multo, abertura de crédito, emissão e aceito de título, aquisição financiada de bem, recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo, de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de o que a gente chama de derivativos financeiros. Já o inciso 4º do artigo 29 fala sobre a concessão de garantia, que é o compromisso de adimplência da obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. E o 5º, pessoal, fala sobre o refinanciamento da dívida imobiliária, que é a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Enfim, os limites ao montante da dívida, que a gente fala estoque, serão fixados tomando-se por base a dívida consolidada da União, do Estado, Distrito Federal e dos Municípios, que compreende o que a gente chama de dívida da administração direta, das autarquias, das fundações, das empresas estatais dependentes, sempre em relação ao que a gente chama de receita corrente líquida. Ok, pessoal? E aí, então, a gente começa a ver sobre a proposta dos limites globais para o montante da dívida consolidada da União, do Estado e dos Municípios. O que acontece? No prazo de 90 dias, após a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Presidente da República submeterá ao Senado Federal uma proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estado e Municípios. Adicionalmente, apresentará ao Congresso Nacional, projeto de lei que defina limites para o montante da dívida imobiliária federal, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União. Ok, pessoal? Essas propostas, então, elas vão conter a demonstração de que os limites e condições, elas guardam coerência com as normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e com os objetivos da política fiscal. Essa proposta também contém as estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas do governo. Também tem como proposta razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo e, por fim, a metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Ou seja, os limites das dívidas serão fixados em percentual da receita corrente líquida, que a gente chama de RCL, para cada esfera do governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que façam parte de seu cálculo, constituindo para cada um deles o que a gente chama de limites máximos. Perfeito? Nesse sentido, a gente fala sobre dívida consolidada, que é a apuração do montante da dívida consolidada, ela vai ser efetuada ao final de cada quatrimestre. Sempre que alterados os fundamentos das propostas de limites, em razão de instabilidade econômica ou alteração nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República, ele pode encaminhar ao Senado ou ao Congresso Nacional, solicitação dessa revisão desses limites dessa dívida consolidada. Uma vez excedido o limite máximo ao final de um quadrimestre, é dado o prazo de três quadrimestres subsequentes para a eliminação do excesso, que deve ser reduzido em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre. Ou seja, enquanto se verificar o excesso, a União, o Estado, o Distrito Federal e o Município, eles vão ficar proibidos de realizar novas operações de crédito, seja ela interna ou externa, inclusive por antecipação de receita orçamentária, que é o que a gente chama de diário. Eles são obrigados a obter resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite e decorrido o prazo para o retorno do montante da dívida ao limite, fica também impedido de receber transferências voluntárias, que a gente viu um pouquinho atrás. relembrando que nos termos do artigo 29, tem-se que dívida pública consolidada ou fundada é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação assumidas em virtude de lei, de contrato, de convênio, de tratado e da realização de operações de crédito para amortizar em prazo superior a dois meses. Isso tudo, pessoal, está no inciso 1 do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na dívida pública consolidada da União, será incluída a relativa emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Outro caso de dívida consolidada é a do precatório judicial não pago durante a execução do orçamento em que houver sido incluído. Assim, a fim de possibilitar um controle por parte de todos, revelando medidas de transparência, o Ministério da Fazenda divulga mensalmente a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidadas imobiliárias, sendo também uma forma de constranger o ente e fazê-lo se adequar nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, a gente entra na ideia de operações de crédito. A gente está na lâmina com o artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto às operações de crédito, o Ministério da Fazenda, ela verifica o cumprimento dos limites e condições da realização de operações de crédito da União, do Estado, do Distrito Federal e Municípios, inclusive das empresas por elas controladas direto ou indiretamente. A realização de operações de crédito estará sujeita ao enquadramento na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, em créditos adicionais ou em lei específica, bem como ao cumprimento dos limites e condições estabelecidos pelo Senado Federal. O que isso quer dizer, pessoal? Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá sempre ser obedecido o que a gente chama de regra de ouro. E a regra de ouro diz o seguinte, a contratação de operação de crédito em cada exercício fica limitado ao montante de despesa de capital. Na prática, isso significa que os empréstimos somente deverão ser destinados a gastos com investimentos. Então, o que é proibido? É proibido a capacitação de recurso na forma de antecipação de receita de tributo ou contribuição, cujo fator gerador ainda não tenha ocorrido. É proibido também o recebimento antecipado de valores de empresas em que o poder público detenha direto ou indiretamente a maioria do capital social com direito à volta, salvo lucros e dividendos. É proibido também a assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando essa vedação a empresas estatais dependentes. É proibido também a assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedor para pagamento a posteriori de bens e serviços. É proibido qualquer tipo de concessão de novo crédito ou financiamento da União, Estado, Distrito Federal e Município entre si, ainda que para refinanciamento ou para postergar dívida, exceto operações de crédito com instituição financeira estatal, não destinadas ao financiamento de despesas correntes ou refinanciamento de dívida não contraída com a própria instituição que conceda o crédito. Bem, pessoal, esses efeitos da operação de créditos irregulares serão anuladas mediante o cancelamento da operação, ou então com a devolução do principal sem juros, ou a atualização monetária ou constituição de reserva na lei orçamentária anual do exercício seguinte. Enquanto não for promovida essa anulação, a dívida decorrente da operação de crédito irregular será considerada vencida e não paga, impedindo o ente de receber transferência voluntária, obter garantia e contratar novas operações de crédito, exceto para refinanciamento de dívida com redução de despesa com o pessoal, como a gente viu um pouquinho acima. Ou seja, a operação de crédito irregular, ela impede a obtenção de garantias, o recebimento de transferências e o contrato de novas operações de crédito de maneira certa. Nesse sentido, a gente fala sobre a operação de crédito por antecipação de receita, que é o que a gente chama de ARO. O que é isso? As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, elas deverão se destinar exclusivamente a atender a insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e deve cumprir as exigências da contratação de operação de crédito e adicionalmente as seguintes. Olha lá, gente, nós estamos com a lâmina no artigo 38. Poderão ser realizadas somente a partir do décimo dia do início do exercício, que é 10 de janeiro. Deverão ser liquidadas com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Não serão autorizadas, se forem cobrados, outros encargos que não há taxa de juros da operação. E, além disso, obrigatoriamente prefixada ou indexada a taxa básica financeira ou a que viesse a essa substituir. Também, as operações de crédito por ARO ficam proibidas enquanto existia operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada ou no último ano de mandato do presidente, do governador, do prefeito. Essas operações de crédito, por antecipação de receita, elas não admitem cumulação. Para que você pretenda realizar outra, a anterior deve ser integralmente resolvida. Nós já falamos aqui. Nem pode ocorrer no último ano do mandato do presidente, do governador ou do prefeito municipal. Perfeito, pessoal? Então, a gente cita aqui no artigo 38, inciso 4º, as proibições, ok? Estará proibida. Estará proibida. A linha A, vamos falar aqui. Enquanto existia operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada, nós já falamos isso. No último ano de mandato do presidente, governador, prefeito, municipal, que tem muita gente que deixa, que a gente falou daquela ação no STJ justamente em relação a isso. Enfim, aí esse tipo de proibição, ela é essencial nas operações de crédito. A gente entra agora, pessoal, no que a gente chama concessões de garantias. A concessão de garantia é o seguinte, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eles poderão conceder garantias em operações de crédito interna ou externa. Desde que se observem as regras de contratação de operação de crédito e, no caso da União, os limites e as condições fixadas pelo Senado, que nós falamos um pouquinho atrás. Adicionalmente, ainda devem ser observados os seguintes requisitos. A garantia estará condicionada à oferta de contra-garantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida. Além disso, a entidade que a pleitear deverá estar em dia com as suas obrigações junto ao garantidor e as entidades por ele contratadas. No caso de operação de crédito externa ou de repasse de recurso externo por instituição federal de crédito, deve atender também as exigências para recebimento de transferência voluntária e, por último, o Banco Central fica proibido de conceder garantias à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Isso, pessoal, quer dizer o seguinte, o ente da federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou Estado vai ter suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a liquidação da dívida. Perfeito aí? Aí, então, a gente vai falar sobre o que a gente chama de restos a pagar. Quando a gente fala em inscrição em restos a pagar, é importante a gente ressaltar que nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato, é vedado ao governante contrair obrigação de despesa que não possa ser paga no mesmo exercício. Se isso ocorrer, o governante deverá assegurar disponibilidade de caixa para o exercício seguinte. Perfeito, pessoal? Bem, essa terceira aula, ela vai nos... ela nos pontua sobre situações orçamentárias bem comuns, mas que muitas vezes nos assusta. Assim, eu peço a você que aproveite os termos técnicos que nós vimos aqui, que aprendemos hoje, e participem da nossa atividade avaliativa 1, postando a expressão ou palavra que vai nos ajudar a entender a lei de responsabilidade fiscal. Aproveito também para chamá-los a participar dos nossos fóruns, que são feitos com muito carinho. E, por último, eu quero mandar um abraço para todos os alunos que se empenham em responder esses fóruns, porque a gente faz com muito carinho as atividades e vocês podem ter certeza. Eu sempre estou passando por lá para verificar as respostas de vocês. Muito obrigada de coração a todos vocês, que nossos estudos sejam iluminados e até a próxima aula. Valeu, pessoal! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto